Hoje, não só os escritórios e empresas, eles estão criando o próprio ambiente virtual metaverso, que é basicamente o que? Mesclar a realidade virtual, realidade aumentada, rede social e a própria internet. Então vai ser você criar o seu próprio metaverso, o seu ambiente virtual, para recepcionar o seu cliente, para fidelizar o seu cliente e principalmente para poder prospectar novos negócios. Então eu acho que o primeiro passo é a criação daquilo que você já tem, porém projetado dentro do metaverso. Provavelmente daqui a alguns anos nós vamos estarmos, nós aqui, numa entrevista via metaverso. E eu não tenho dúvida que essa evolução natural da internet com o metaverso, com essas empresas todas aí, investindo justamente nesse novo futuro, principalmente a própria meta, vai tornar isso uma realidade, no máximo, esperamos, daqui a cinco anos.